Gente, então, vamos lá. Sem enrolação, pro vídeo não ficar grande nem cansativo, porque o que interessa aqui é aprender, não é verdade? Então, primeiro, o que vocês vão fazer? Dividir o cabelo da sua cliente no tamanho que você vai precisar e fazer essa base. Essa base, ela pode ser feita com o microlink ou com o lastex mesmo, fazendo esses pontinhos, tá? É só enrolar e fazer o nozinho, tá bom? Passar aqui de oito a dez vezes tá ótimo, não precisa ser muito grande, tá? Eu deixei só um aqui pra fazer com vocês, pra vocês verem como que eu faço. Então, vamos lá, eu vou fechar esse pra vocês verem, ó. Você vai pegar a mechinha aqui, não pode ser muito grossa, tá? Prende aqui embaixo, pros fios que sobraram não te atrapalhar. Pega o lastex, corta ele, eu faço o nó dessa maneira, ó. Envolvo o lastex aqui, ou nas duas pontas, envolvo com esses dois dedos, eu trago os dois lastex pra baixo. Ao mesmo tempo, pego ele aqui no meio, ó. No meio desses dois dedos aqui, ó. E trago pra dentro, ó. Puxo. Só isso, entendeu? Vou fazer isso cinco vezes, porque como é duplo, então vai ser dez voltas, ó. Cinco. E é só cortar. Agora, aperta um pouquinho, ó. E tá prontinho. Depois da base pronta, o que vocês vão fazer? Vão pegar essa parte aqui. Importante. A tela de cabelo que você for usar, ela tem que ser dupla, tá? Só pegar a tela inteira pra você dobrar, tá? No mesmo tamanho. Então, o que nós vamos fazer agora? Vai pegar aqui, essa base que a gente fez. E vamos colocar pra cima. Aqui, ó. Pra cima. Vamos pegar a telinha. A ponta aqui, no primeiro. Ó. Vamos prender com clips. Pra ficar bem justinho aqui, na cabeça da cliente. Vou prender aqui um pouquinho mais pra cima, pra ficar mais justo. Isso. Agora, você desce e prende aqui, ó. Prende tudo junto agora. Tudo juntinho. Super simples de ser feito. Não tem segredo. Agora, você vai pegar a tela e dobrar. Olha que simples. Vai dobrar aqui, ó. Entendeu? O que sobrar aqui na frente? Pode cortar. Não tem problema. Ó. E vamos prender de novo. Opa. Sem problema. Só voltar pra cá, ó. Às vezes a gente puxa, o cabelo vem junto. Não tem problema. O importante é que ela fique no lugar que ela tem que ficar. Ok? Perdão que minha garganta hoje não amanheceu boa. Devido ao frio aqui em Minas. Eu vou usar a agulha de ponto americano. Essa linha curvada. E vou usar uma linha branca, tá? Essa é uma linha de pês-ponto. Que ela é uma linha mais grossa. Então, ela fica bem firme. Tá? Vou usar ela branca pra você enxergar melhor no vídeo. Tá? Mas o correto aqui ou é uma linha marrom ou é uma linha preta. Tá ok? Então, vamos lá. Vou virar a cabeça aqui pra vocês verem melhor. Deixa a tela de cima. Pega a tela de baixo. Aqui. Você vai fazer um ponto aqui nessa tela de baixo. Pra deixar ela bem fixa primeiro. Ela vai ser a base da costura. Ó, passa por dentro. Pra fazer um... Como se fosse um nozinho aqui. Tá? Ó. Bem firme. Passa de novo. Do outro lado. Faz um nó. Passa por dentro aqui, ó. Da linha. Tá ok? Vou ficar bem firme. Essa pontinha é extremamente importante que fique bem firme. Ó. Bem firme. Ok? Agora, nós vamos fazer o quê? Vamos costurar as duas delas. Tá? Ó. Vamos pegar por baixo. Vamos pegar essa de cima e a de baixo junto. Ó. Aqui e aqui, ó. A de baixo também tem que vir. Tá? Vamos costurar as duas junto. Com a base do lastex no meio. Vamos lá. Passa no meio. Ó. Vamos mais outra. Vamos seguir com a costura agora. Até no término da tela. Tá? Só ir fazendo os pontinhos agora. Deixa bem firme. Ó. Pega tudo. Lembrando que você vai pegar as duas telas e costurar aqui nesse ponto. Nessa base que a gente fez do lastex. Tá? Ó. Vou virar a cabeça. Eu vou virando ela aqui, porque eu tô com tripé. Então, vou virando pra vocês enxergar melhor. Tá? Tá? Próximo. Tá? Pega tudo. Tá? Tá? Vamos no próximo. Essa parte final, você tem que amarrar bem essa pontinha aqui, pra que a tela não fique solta. Se não ficar bem amarradinho, vai soltar na cabeça da cliente, tá? É importantíssimo arrematar bem. Tá? Ó, vai até no final. E é importante amarrar bem também, pra que a tela não fique dobrando a ponta na cabeça da cliente, não é verdade? Ó. Último. Passar por dentro. Não é nada difícil, super fácil, super tranquilo. E aqui, a gente vai dar o último nó. Ó. Enrola na linha. Duas, três, quatro, cinco vezes. Ó. E puxa. Vai dar esse nozinho aqui, ó. Aqui no final, ele vai ficar bem apertadinho. Ó. Só puxar lá pro... Pra tela. Ó. Se não sentir seguro, pode fazer de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Puxa. Ó. Leva lá pra tela. Só puxar bem, que vai lá pra tela. Uma tesoura. Ou cortador. Tira a ponta. E tá pronto. Tá? É basicamente isso. Agora, a gente vai só tirar o excesso da tela que ficou aqui. Ó. Tirar aqui. Ó. Super preso. Super bacana. Muito rápido. Essa linha branca ficou bonito? Não ficou. Mas é pra você enxergar melhor os pontos. Onde a gente costurou. Tá? Lembrando que você tem que fazer com linha preta. Ou marrom. A cor do cabelo da cliente que vai pedir. A cor da linha que você vai usar. Tá ok? Ó. Levanta. Fica imperceptível. Embaixo. Tá vendo? A tela. Não vai aparecer os nozinhos. A base que a gente fez. Com o microlink também é o mesmo resultado. Ó. A cliente tem liberdade. De movimentar o cabelo. Não vai doer. Não vai tracionar. Ela pode prender o cabelo. Que não vai aparecer. Não vai fazer volume. E sua cliente vai amar essa técnica nova. Tá? De ponto americano invisível. E você também, profissional, vai gostar. Eu espero que tenha ajudado. Caso tenha alguma dúvida. Deixa aí no comentário. Se quiser algum vídeo diferente. Deixa aí no comentário o que você quer aprender. Que eu faço vídeo mostrando. Tá? A gente vai aprendendo junto com o decorrer do tempo. Um abraço. Deixa seu like. Muito obrigado. Tchau.